Bianchi criou uma nova forma de cuidar da pele? Sim, é a linha Booster Gen. O que ela tem demais? É mais resultado. É mais um produto pro meu skincare? Não, é uma revolução no skincare. Tem um booster ideal pra mim? Tem sim. E pra mim, será que tem? Tem também. Tem pra gente? Tem. Pra você, pra você e pra você com a pizza. Tem um pra cada necessidade da pele. Como eu sei o certo pra mim? O Skin é de analisa. É um aplicativo? Isso mesmo. Precisa do anti-aging ou deep care? O Skin é de indica. A rotina é aquele passo a passo infinito? Não mais. Não mesmo? É, ficou fácil. Que rotina eu devo fazer? O Skin ID resolve. Obrigada. Caramba, é visto que você me passa mais na hora? Inteligência artificial. Uau. Uau. Juro que é verdade? Juro. Então, quem eu sigo? Siga sua pele e os resultados. Nova linha Booster Gen e o Skin ID da Bianchi. Obrigado. Obrigado.